Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa de reunião com vários ministros do governo. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes para a gente. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, essa reunião começou agora há pouco e é para definir o cronograma de liberação dos recursos do PIS-PASEP. O anúncio de liberação desses recursos foi feito no mês passado pelo governo. E na época, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, informou que os saques começariam em outubro e iriam até março do ano que vem. Portanto, vão ser anunciadas hoje as datas de saques desses recursos. Até hoje, a liberação do PIS-PASEP era feita quando os cotistas atingiam 70 anos de idade ou então em situações específicas, como aposentadoria por idade ou por invalidez. Mas, a partir de agora, serão antecipados para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Mais de 8 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas com a medida que promete injetar cerca de 16 bilhões de reais na economia. Participam dessa reunião aqui no Palácio do Planalto os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Henrique Meirelles, da Fazenda, Diogo Oliveira, do Planejamento, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, o senador Romero Juca, que é líder do governo no Senado e também Gilberto Occhi, que é presidente da Caixa Econômica Federal. Logo depois dessa reunião, está prevista uma entrevista coletiva aqui para dar detalhes do cronograma da liberação dos recursos do PIS-PASEP. Inclusive, o presidente Michel Temer poderá falar nessa entrevista coletiva, que vai ser aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Ney. Então, nós seguimos aí acompanhando esse assunto. Obrigado pelas informações. A aplicação das provas do Enem neste ano vai ter algumas alterações. Além da segurança redobrada, com equipamentos para rastrear transmissões de rádio e detectores de metais para evitar fraudes, as provas serão realizadas em dois domingos. Uma operação militar. Assim dá para definir todo o trabalho de segurança e logística de guarda, transporte, distribuição e aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Depois de uma consulta pública, o Enem 2017 passou por mudanças. Os detalhes foram apresentados durante o Encontro Nacional para o Alinhamento Operacional do Exame, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem. Entre as mudanças estão os dias do exame. Neste ano, as provas serão realizadas em dois domingos, dias 5 e 12 de novembro, e não mais em dois dias do mesmo fim de semana. De acordo com o ministro Mendonça Filho, este era um pedido antigo e vai trazer mais conforto e comodidade aos candidatos. Na verdade, a gente conseguiu, mantendo o orçamento original do Enem 2017, adotar a aplicação no ano de 2017, com dois domingos, sem que isso pudesse ser traduzido com acréscimo de custo. As áreas do conhecimento também passarão por mudanças. As provas de linguagens, ciências humanas e redação serão aplicadas no primeiro domingo, e os candidatos terão 5 horas e meia para responder as questões. No segundo domingo, será o dia das provas de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração. A estrutura da prova continua sendo a mesma, inclusive os critérios de correção da redação são os mesmos, não houve mudança. A cartilha de correção da redação vai ser disponibilizada até o final da semana no site, e isso orienta bastante os alunos que devem ficar tranquilizados, que não houve mudança, nem na estrutura da prova e nem na correção da redação. Entre as novidades, a que mais chamou a atenção foi o reforço na segurança, para evitar fraudes durante as provas. Um detector de sinais de rádio, que será usado pelos fiscais nas salas do exame, foi apresentado durante o evento. O aparelho, chamado André, será programado para identificar transmissões feitas para pontos eletrônicos, e assim evitar a ação de quadrilhas especializadas em passar as respostas para os candidatos durante o exame. A gente sabe que, infelizmente, um dos métodos utilizados mais fortemente em concursos públicos e na aplicação do Enem é o uso de pontos eletrônicos. E, evidentemente, se a gente tem hoje um equipamento que pode detectar o uso desse tipo de equipamento, a gente vai inibir e, evidentemente, combater esse tipo de tentativa de fraude. E uma outra novidade para este ano é que as provas vão ser personalizadas, com o nome e número de inscrição do participante. A TV digital já é realidade no país e beneficia cerca de 40 milhões de brasileiros. Desde ontem, moradores de Fortaleza e Salvador passaram a ter acesso exclusivo ao sinal digital. Além das capitais, mais 19 municípios da Bahia e 14 cidades do Ceará tiveram o sinal analógico desligado. Nessa nova etapa, quase 9 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. O sistema digital permite à população receber uma programação com melhor qualidade de imagem e som, sem interferências como chuviscos ou fantasmas. Além da possibilidade de assistir TV no celular e assistir a vários programas em um só canal. As operadoras de telefone celular já estão com mais facilidade. O consumidor já está percebendo que vai melhorar a qualidade da comunicação, da telefonia móvel. Sem falar nas famílias, em especial aquelas mais humildes, que passaram a contar com uma imagem que elas não tinham, né? Para assistir o seu jogo de futebol, a sua novela, o seu programa preferido. Até agora, o sinal analógico já foi desligado em Brasília, em nove cidades do entorno do Distrito Federal, em São Paulo e 38 cidades do Estado, Goiânia e mais 29 municípios de Goiás, e em Recife e outras 13 cidades de Pernambuco. As próximas cidades do cronograma são Rio de Janeiro e Vitória. Até agora, quase 40 milhões de brasileiros já estão sendo beneficiados com o sinal 100% digital. Para o governo, o processo de desligamento tem sido um sucesso e tem superado as expectativas. O Brasil está de parabéns e esperamos em breve, em poucos meses, estar chegando perto da implantação total desse programa. E vale lembrar que quem recebe Bolsa Família pode retirar de graça o kit digital com conversor, antena e controle remoto. Basta agendar um pedido pelo site SejaDigital ou pelo número 147 e retirar nos pontos de entrega. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.